Olá, eu sou a Luísa Alexandra, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho mostrar-vos vários produtos do Intermarché, que agora lançou uma marca nova que chama-se Por Si. O Intermarché teve a simpatia de me enviar um carrinho, este carrinho aqui cheio de produtos que eu vou partilhar com vocês. Infelizmente nós aqui em Fátima não temos nenhum Intermarché, espero que em breve se lembrem de investir por aqui, porque eu gostava muito de ter o Intermarché aqui na minha zona. Mas realmente tive a sorte de receber todos estes produtos, alguns deles já experimentei, eu recebi há poucos dias, mas por exemplo as cápsulas de café, estava super curiosa em experimentar e já o experimentei e vou agora partilhar com vocês, porque são realmente muito diversificados e parecem-me de muito boa qualidade. Em primeiro lugar quero mostrar-vos o carrinho, que é super giro, tem assim umas rodinhas, super prático, vinha cheio, cheio, cheio de produtos. E eu nunca tive um carrinho de compras, por incrível que pareça, então porque é todo acontece, ainda por cima vermelho, que eu adoro vermelho. Depois vamos começar já por aqui, começo pelas batatas fritas lisas gourmet, todos os produtos são da marca por si, como eu referi a uma marca nova do Intermarché, batatas fritas lisas, depois também gelatina, eu recebi a versão de melancia, ainda um molho cocktail, que nós usamos bastante aqui em casa, e mel, eu adoro mel, gosto muito de usar mel, eu gosto de iogurtes gregos naturais e gosto sempre de colocar um fiozinho de mel e fruta, acho que fica muito bom. Depois recebi também uma lata de leite de coco e de feijão manteiga cozido, dá sempre jeito, são artigos que têm um prazo de validade bastante grande, aguentam muito tempo. Em denoselatatos, filetes de atum em azeite e atum posto ao natural. Depois as cápsulas de café, que são compatíveis com a máquina da Delta Q, eu já experimentei, são ótimos, funcionam na perfeição na máquina Delta Q. Esta é intensidade 10. Depois recebi também uma pimenta preta, que eu já experimentei, hoje de manhã, no pequeno almoço, comi tipo um pão torrado com um bocadinho de queijo fresco, eu gosto sempre de colocar pimenta, e experimentei esta pimenta preta e também recebi pimenta branca. Depois estes grecinhos, que são ótimos, estes aqui são bem grandes, parecem daqueles bem crocantes. Agora o leite, que nunca é demais, leite meio gordo, dá sempre jeito em todas as casas ter leite, não é? Esta não é exceção. Também umas sementes de linhaça dourada, azeite virgem extra e vinagre balsâmico de Modena, marmelada e frutos secos, miolo de amêndoa sem pele, depois grão de bico cozido e arroz basmati este aqui eu vou experimentar já amanhã, nós aqui gostamos muito de arroz simples. E agora recebi também este detergente roupa de couro para máquina de lavar, que cheira muito bem, eu ainda não o comecei a usar, porque ainda não coloquei roupa de couro a lavar, mas a próxima máquina de roupa que eu faça com roupa de couro, vou experimentar usar este detergente e depois digo-vos o que é que acho. E também, ui, 5 litros de detergente lava-louça-limão, detergente loiça-manual-limão. São 5 litros que eu vou fazer, vou colocar naqueles doseadores pequeninos, para depois ficar ali assim a decorar o lava-louça, acho que vai ficar super giro, é uma ótima maneira de nós utilizarmos o lava-louça, estas embalagens grandes ficam muito mais em conta, e acho que vai ficar muito giro, depois eu vou partilhar tudo com vocês. Acho que não me esqueci de nada, mostrei-vos todos os produtos, espero que tenham gostado, foi um vídeo pequenino, só realmente para vos apresentar esta marca nova do Intermarché, e também para agradecer ao Intermarché a simpatia de me ter enviado todos estes produtos. Obrigada por assistir, até um próximo vídeo, tchau! Vou-vos mostrar mais em promover. Tchau!